Este é o Célia Zé Finished Nightmare, o final do pesadelo do Sonic, que durante muito tempo foi a saga do Sonic Zé mais complexa e longa. Aqui o Sonic acaba sendo possuído pelo espírito Zé e começa a atacar o terror na vida de todo mundo. Primeiro ele pega a Grand Hill Zone e transforma todo mundo em Ketchup, após ter uma corrida contra o Tails, mas o Tails percebe que o Sonic tá muito lento e ele taca fogo na Age of Ireland, deixando todo virando cinza, onde o Tails tem que fugir, senão a rabada vai ser levada. E se ele consegue escapar, ele chega na Scrap Bran e descobre que o Sonic foi o Ice cortejado. Depois, na que eu uso na Scrap Bran, foge, aonde vários Vultos e o Sonic Zé vão tentar perseguir ele. E por fim, Dr. Eggman aqui, cara, botando todo o seu exército de robôs pra poder capturar e lutar contra o Ouriço que tá invadindo sua base, aonde ele acaba escapando aqui, cara, no elevador dentro da Maple Zone, em que os três acabam sobrevivendo, mas se reunindo da Hidden Palace pra poder usar o poder da Esmeralda Mestra. Só que o Sonic Zé começa a atacar o terror na vida dos três. Sonic tenta fazer alguma coisa, vendo que seus amigos estão em perigo, até mesmo o seu inimigo, que não deveria sofrer daquela maneira. Então, unido, os três tentam usar o poder da Esmeralda Mestra pra poder acabar destruindo o Sonic. Meio que dando forças ao Sonic original, lutando aqui numa luta mental contra o espírito invasor que estava controlando seu corpo. Podendo ter vários finais. Entre um deles, o Sonic acaba se recuperando e todo mundo comemora a vitória juntos. Mas não é o caso. Eu quero continuar o final ruim. Aonde, né, que os Dr. Eggman e Tails acabam virando vítimas. E a única coisa que o Sonic pode fazer é apenas observar o fim de tudo aquilo que ele lutou e protegeu durante anos. Aonde sua única escolha é dar o fim e desistir. E agora ele no comando de tudo, ele parte pra poder pegar as meninas. Já que ele acaba criando aqui seu próprio time Zé pra lutar contra eles. E aqui começa o Sonic Zé Continua em Nightmare. Aonde o Sonic vai atrás da Amy Rose, dentro da Green Hill. E de maneira bem esquisita, o Sonic vai atrás da Amy. Botando ela dentro de um especial stage. A Green tá aqui, sendo perseguida no carnaval. Iludida pelo Knuckles. E andando no Spin Dash em alta velocidade. Ela é coagida a ser levada direto, cara. Para uma parede cheia de espinhos. Só que não é o que acaba acontecendo aqui. Já que ela acaba pulando. E olha quem acaba voltando ao normal por um segundo. Tails. Mas a Kill ali durou bem pouquinho. É porque ela percebe que tá sendo perseguida pelos dois. E escapando aqui numa super luta entre Knuckles e Tails Zé. A Green make sobrevive. Enquanto isso, Sally tá aqui tentando investigar uma sinistra torre que apareceu dentro da ilha de Mobius. E descobre que a Kill ali tem um plano maléfico entre Sonic, Tails e Knuckles Zé. Então ela tenta escapar daquilo. Mesmo sabendo que ela acaba sendo pega por eles. Quando a Sally consegue finalmente achar uma única saída que leva pra fora daquela torre. Ela descobre, cara, que ela tá livre. Bem aqui dentro da Grand Hill. Só que aquela torre misteriosamente some. Sem deixar qualquer tipo de rastro. Sumiu! Só que as outras meninas acabam reunidas aqui. A Amy Rose aparece primeiro, desesperada e ofegante. Contando o que aconteceu com o Sonic. Depois a Kring aparece por aqui. Dizendo que foi atacada pelo Knuckles e o Tails. Só que algo bizarro acontece. Elas descobrem que aquele lugar que elas achavam que era o lugar seguro. Na verdade, parece ser uma simulação. E todas as três ficam presas. Na grande armadilha do Sonic Zé. Só que isso aqui não é exatamente o final. Porque ainda vai mais longe. Quando as três meninas são levadas direto pra fora da simulação. Elas descobrem que o Sonic Zé tava lá apenas brincando com Elza o tempo inteiro. Até a Kring se proedifica, cara. Dizendo que vai acabar com ele. E que ele vai ser derrotado. Só que ele acaba assustando todo mundo. Mostrando aqui o crânio do que sobrou da Vanilla. A mãe de Kring. E num certo surto psicótico do Sonic. A armadilha dele acaba caindo. Então, elas tentam fugir. Escapando dos ataques do Knuckles e Tails. Correndo aqui numa linha reta. E cada uma delas seguiu por um único caminho. Em um dos caminhos, a Amy Rose acaba enfrentando aqui um ouriço. Que parece o Super Sonic Azul. Ele tem poderes hipnóticos. E leva a Amy direto pra um caminho. Que parece o Spring Yard. Aqui ela pode seguir por vários outros lugares. Passando por Starlight. Sempre tentando escapar das armadilhas hipnóticas desse ouriço. A Kring vai parar numa outra dimensão. Uma que já foi totalmente dizimada pelo Sonic Azar. Onde ela conhece aqui uma outra ouriça. Que tem um gatilho e um trauma pesado com o ataque do Sonic Azar. Onde ela teria uma irmã. Uma irmã mais nova. Só que de repente um anel apareceu. Trouxe aqui vários clones do Sonic Azar. Ela até mesmo teria lutado contra esses ouriços. Mas a sua irmã não conseguiu resistir. E virou mais uma vítima desse ataque. Então, para poder evitar qualquer tipo de constrangimento ou problema no futuro. Atraindo o Sonic Azar. Ela leva a Kring de volta pro seu portal. Enquanto isso, Sally tá lutando contra a Amy Rose. Controlada pelo ouriço hipnótico. Após a vitória. Depois dessa luta, as três aqui se reúnem. Sofrem até um ataque de um outro Metal Sonic criado pelo Dr. Eggman Azar. Mas escapando aqui dos ataques. Descobrimos que na verdade o Sonic Azar estaria destruindo seu próprio exército. Num ato mais ensanguentado. Por que eu jogo esses jogos ainda? Tipo, aqui você pode escolher a dificuldade. Que, vou falar a verdade. Ele muda o caminho que você vai jogar. Pelo menos o jogo tenta dar um prequel da história original. Mas é bom deixar claro, né. Que a saga é uma Amy que tá perdida. E aqui mostra o Sonic Azar meio que sofrendo. E as meninas fogem pra cantos diferentes. E aqui revela que na verdade as meninas estavam indo pra outras simulações. Armadilhas do Sonic Azar. Lembra da história do final do primeiro jogo? Meio que isso aqui foi recontado. Aqui eu prefiro ir pelo lado das meninas. Porque, como você sabe, tem vários finais alternativos aqui. E dá pra jogar com a Sally, com a Amy e a Crane. E cada um vai ter uma rota diferente. E é claro, aqui quando você for jogar com a Amy Rose. Ela já começa aqui entrando num portal. Saindo de um anel roxo. Tanto eu ia achar aqui uma única saída. Cara, jogar com a Amy Rose é engraçado. Porque ela tem uma habilidade de atirar agora com arco em flecha. Ou melhor, uma besta, né. Que é aquele arco de mão. E ela usa isso como plataforma pra poder subir em outros lugares. Tipo, algumas paredes gigantes. Essa parte aqui é quase um tutorial pra ela. Só que assim, esse cenário aqui é tão zoado. Que vários inimigos aparecem aqui e ficam metralhando a Amy Rose. E não pode ficar tomando esse tiro, cara. Porque realmente é pesado. Só que tem um detalhe que eu não consegui entender. Tipo, você vai jogando aqui. Do nada, a Amy Rose meio que fica corrompida. E explode! E saiu os tentacons dela. Ela foi pega. E virou uma vítima do Sonic a Zero. E cara, esse jogo aqui, ele é tão sinistro. Que você pode até colocar uma espécie de contador de vida infinita. Porque o criador sabe que esse jogo era difícil de propósito. Tanto que ele faz uma referência aqui ao meme, né. Do Call of Duty. Onde você aperta F pra prestar pelo menos um respeito. Só que assim, é caso você use esse código da vida infinita. Não sei se você percebeu, mas tem um códigozinho aparecendo aí na tela. E esse códigozinho, ele é muito bom. Porque vai me dar a vida infinita. A Sally vai parar dentro de uma espécie de cemitério. Na verdade, um lugar bem esquisito, cara. Com uma névoa imensa. E ela não consegue usar seus poderes. Mas ela tá sendo avistada por um outro ser. Dizendo. Sua alma não pertence a esse lugar. A saturação vai te pegar. Essa alma aqui fica apenas tacando terror dentro da cabeça da Sally. Só que a única coisa que a Sally pode fazer aqui é andar à direita. Porque aqui é um lugar, um vale perdido das almas. Mas ela acaba encontrando aqui um refúgio. Uma mansão. Uma casa imensa que está totalmente abandonada. Então ela resolve entrar naquela casa pra poder descobrir um pouco mais sobre a saturação. E que lugar ela tinha se metido. Essa mansão aqui, cara, é um lugar totalmente escura. Dá pra ficar explorando usando a parede, a parede. Tipo, indo pra cima e pra baixo. Fazendo um pequeno labirinto. Que é péssimo pra um jogo do Sonic a Z. Sério, cara. Eu tô falando de um jogo de plataforma 2D. Não dá pra ficar explorando isso aqui muito bem. Só que, dependendo do momento que você estiver andando. Pequenas cartas vão acabar aparecendo. Por exemplo. Uma assinada por Cut. Falando que deveria seguir as setas. Que acaba virando um caminho meio que óbvio aqui. Onde a série acaba voltando algumas paredes. Portas que estavam fechadas, de repente, voltam a ficar abertas. E cada sala sempre vai ter um pequeno pedaço de papel falando um pouquinho do que ela pode fazer. Ou o que pode esperar. Tem um armário na frente de uma porta? Claro. Empurre pra poder passar. Não sabe onde tá a saída? Suba pro próximo andar. Só que aí vem sempre aquela dificuldade, né? Esse lugar aqui não tá vazio. Tem tipo uns clones da série aparecendo por aqui. Que se ela encosta, ela toma dano. Sério. Tem um contador de anel aqui que é basicamente 3 vidas. E a única coisa que a série pode fazer é pegar os objetos. Tipo uma mola pra poder, tipo, pular em lugares mais altos. Vai ter aqui alguns armários e gavetas que a série pode explorar. E também encontrar algum tipo de item. Que se ela aceitar, abrir pode vir alguma coisa boa. Como um anel. Ou pode vir uma armadilha. Só que o mais sinistro são os vultos. Normalmente é uma série parada. Que se você ficar muito perto da direção dela, ela vai pular na tua cabeça. Ou pior. E ainda tem alguns corredores suspeitos. Que quando a série acaba entrando por lá. Ela acaba encontrando itens ótimos. Tipo querosene pra poder acender uma lanterna. E isso meio que deixa ela protegida de alguns vultos que aparecem quando tá totalmente escuro. Cara, esse aqui é um dos momentos mais tensos que tem no jogo. Dentro dessa mansão, a Sally fica escutando uma voz. Procurando pela senhorita Sally. Ela reconhece que é a Krim. Mas quando aparece aqui o ser que estava soltando a voz. Não é exatamente a Krim. É um crânio de Krim voando. Sally com medo. What? Eu pergunto. Que você? E ela responde. Você está assustada, senhorita Sally? Só eu é Krim. Eu preciso comer. Eu estou faminta. Eu preciso de alguma comida, senhorita Sally. Me dê a sua saturação. Me dê o batimento do seu delicioso coração. E depois dessas palavras sinistras. Sally fica completamente chocada. Não conseguindo mexer um dedo do seu corpo. E aí a Krim dá um rasante e bate nela. Isso tira um pouco da vida da Sally. E quebra a lanterna e querosene que faltava pra poder iluminar ela. Como eu entrei nesse modo da vida infinita. Você não vai sobreviver muito bem. Porque quando você morre e volta. Os objetos aqui ficam meio que gastos. Então tipo. A vida infinita não funciona muito bem nessa fase. Tipo, tudo vai ficar muito mais difícil pra poder ficar andando por aqui. Você vai ter que memorizar esse cenário. Na hora de pegar a mola. Tentar achar uma saída. Igual a Amy não tem um final muito feliz pra ela. Então, adeus Sally. Ai, que chefe insuportável. Quando você joga com a Krim. Você chega na Nice Paradise. Que parece bastante Ice Cap dos jogos antigos. As habilidades da Krim aqui. É basicamente ficar voando por aí. E o legal é que ela pode também pegar. Tipo, moedas de esmeralda do caos. A outra habilidade dela. É dar um rasante. Que serve pra poder empurrar algumas coisas. Tipo, uma boa de neve. Que acaba quebrando tudo pelo caminho. E liberando passagem à frente. Preste atenção. Se ela não fizer isso. Se ela cair direto. E não quebrar as paredes. E não pegar a boa de neve. Ela vai andar aqui. Dentro de uma caverna. E lá vai encontrar um anel vermelho. Que vai sair tipo uma personagem que lembra bastante a Sally. Esse personagem aqui, cara. Vai parecer tipo bem amigável. E a Krim vai acreditar que é ela. E ela vai perguntar. Aonde a Amy Rose está? E meio que num bug do sistema. Ela vai responder mensagem de erro. E ela vai bugar que nem um LSD. Deixando a Krim em choque. Minha moça, nossa moça. Depois ela vai responder normalmente. Dizendo. Oi, Krim. Eu também tô muito feliz em te ver. Não sei onde ela está. Na verdade, não sei onde tá ninguém. Mas precisamos sair daqui. Aí eles seguem o caminho. A Krim com o pé atrás de tanto medo. Porque esse erro é o bug, cara. O famoso bug do Sonic a Z da simulação que ele criou no início do jogo. E as duas andam aqui até um anel vermelho. Aonde a Sally diz. É, é aqui. Aqui é a saída do lugar. A Krim com medo, responde apenas que tá tudo bem. E pula naquele anel. O que ela não esperava. É que daquele anel, a Sally falsa iria sobreviver. E a Krim iria cair dentro da sua armadilha. Nervosa. E ela fica chocada em saber que voltou pra aquele lugar onde estava presa. Em frente ao Sonic a Z. Só que ela acaba virando mais uma vítima do Sonic a Z. Daí o Sonic a Z, cara. Comemora a sua vitória. Com a Sally corrompida. Implorando pra não ser destruída. Morrendo de medo do Sonic a Z. Ela só tem a pequena resposta. Não, minha querida. Você fez tudo de acordo com o meu plano. Agora você vai voltar pra sua dimensão. Ele acaba poupando ela e diz. Vá antes que eu me arrependa. Mas quando a série falsa vai embora, ele ainda pestaneja. Dizendo que vai pra dimensão dela depois. Então um aproveite a sua última semana viva. Antes do fim. Então, esse jogo vai ter vários outros finais e rotas diferentes. Eu não tava com paciência pra jogar todas. Pelo menos assim. Eu joguei em live e joguei o final da Krim. E vai ser esse o único final mesmo. Cara, se você quiser ter um final decente realmente com a Krim. Você tem que pular em outra plataforma pra poder ficar perto, cara. Dessa boa de neve. Que você vai empurrar e a Krim vai sair levando ela embora. Quebrando aqui várias plataformas e barreiras à frente. A Krim acaba incontrando a Sally mais uma vez. Que fica chamando ela. Falando que tem que achar uma saída pra ir embora daquele lugar. Só que quando elas acabam indo pro ar de fora daquela caverna. Onde deveria encontrar um anel vermelho. Bom, aquela boa de neve acabou criando um grande buraco. O que muda completamente a rota. Krim fica lá, vislumbrando o buraco falando. Nossa, este buraco é muito grande. Você consegue ver o fundo? Só que a Sally meio que dá a entender que o ideal seria pular pra aquele lugar. E a saída está em outro canto. E quando elas pulam, o clone da Sally consegue passar. Mas o Sonic a Zé taca a Krim pra trás. Caindo no buraco. A Sally junto. E começa a perseguir as duas no buraco. A Sally falsa ganha sua forma original. E ela é puxada por um anel vermelho. Tacado pelo Sonic a Zé. E o Sonic a Zé começa a perseguir a Krim. Sonic a Zé provoca a cara a Krim. Falando sobre o fim da sua mãe, Amy e da própria série original. Só que elas começam a lutar. Porque a Krim fica revoltosa. Essa fase aqui é muito tensa, cara. Porque ela vai caindo em alta velocidade. E você tem que escapar a cara das paredes. E acertar o Sonic a Zé enquanto ele está quicando. Ou aparecendo de vez em quando. Algumas boas de espinho aparecem de vez em quando também. Ferrando com a tua vida. E as paredes de espinhos também. A única forma que a Krim pode acertar é correndo pelas paredes. Mas sempre tem um momento que, tipo, os espinhos ficam ao redor dos cantos. E boas de espinho aparecem aqui tentando ferrar com você. Tem que prestar atenção nos pequenos alertas que aparecem aqui o tempo inteiro. E tenta pegar um dos anéis que aparecem de vez em quando. Senão, a luta vai reiniciar toda. O mais tenso é que toda vez, cara. Mas toda vez que você passa por isso, acontece a mesma coisa. O jogo acelera. O Sonic a Zé vem. E a chance pequena da Krim acertar ele. E conseguir dar um dano é minúsculo. Cara, isso aqui é um dos chefes mais irritantes. E eu demorei muito pra poder passar. Sério. Porque muitas das vezes o Sonic a Zé passa, sobe. E você perde a chance de conseguir acertar ele. Então, depois de perder praticamente 15 vidas. Ainda bem que tá em vida infinita. O Sonic a Zé diz. Ah, você não quer morrer, infelizmente. Todas as suas alternativas de prolongar sua vida são inúteis. Em breve pegarei você. E aí é revelado que no final daquele buraco. Tem apenas um chão cheio de espinho. Então, o Sonic a Zé fica apenas vislumbrando aquele final. Caindo aqui. Dando chacota na cara da Krim. Sabendo que ele vai entrar num anel de teleporte no final das contas. Numa cutscene super épica. Onde ele acaba sobrevivendo. Cai do pé o anel. E a Krim no último instante. Pega o teleporte daquele mesmo anel. Pra poder sobreviver e cair em outro God Ice Cap. Aquele lugar é completamente quieto. Mas o frio acaba incomodando muito a Krim. Quando ela tenta andar por essa caverna. Ela começa a passar por um teste da sua sanidade. Onde ela acaba vendo outros seres de Mobius. Enlouquecendo de maneira bizarra. Ela encontra um NPC aqui. Que grita. Cadê a liberdade que nos prometeram? E o corpo dele dissolve na frente da Krim. Então. Aqui você tem, cara. Uma mecânica bizarra. Onde você tem neve. Que a Krim pode colocar ao redor do corpo. Que traz de volta a sanidade pra ela. E quanto maior a sanidade. Menos o ar do jogo fica. Com menos vulto aparecendo. Porém. Se ela fica se jogando nesses buracos de neve. O seu corpo vai acabar congelando. E isso também vai ser uma morte inevitável. Aqui a Krim acaba encontrando aquele outro ser. Aquela personagem que parecia a Sally. E ela mostra ser um pouquinho diferente. Ela diz que aquilo ali. O fato da Krim estar viva. Arruinou tipo um pouco da paz que a Sally falsa poderia ter. Já que o Sonic a Zé vai ganhar uma chance de brincar com a Krim mais uma vez. A Krim fica meio bolada com aquilo. Fica chorando também com aquela situação. Porque aquela Sally não é verdadeira. Quando a Krim fica chorando de costas. A falsa Sally tenta atacar ela. E aquela Sally cinza que antigamente tinha aparecido. Dá um alerta aqui falando que aquela Sally vai atacar ela. Então protegendo a Krim. A Sally cinza salva ela. Ok né. A Krim fica mais de boa. Porque parece que o Sonic a Zé não está seguindo ele. E essa menina acaba alertando a Krim. Que ela também foi levada lá contra a sua vontade. Ela estava andando por ali na vida dela. Na dimensão dela. Até que de repente um anel acabou sugando ela pra dentro dele. Depois disso. O estranho oriço começou a trocar a cor da sua pele. Deixando ela com tons e cor mais parecida com a Sally. E controlando seu corpo pra poder enganar a Krim. Tudo isso num plano maligno de tentar controlar e acabar com ela. Ela explica que mesmo depois daquilo tudo. Ela ainda não conseguia controlar o seu corpo. Mas chegou um ponto que ela conseguiu a voltar até o controle de si próprio. Depois do ataque do Sonic a Zé. E agora que ela deixou de ser uma marionete manipulado do Sonic a Zé. Ela meio que forma uma aliança com a Krim. Onde as duas precisam lutar juntas pra poder sobreviver. Usando toda a sua determinação. Só que essa aliança não dura muito tempo. Uma bode spin de gel aparece por lá. Pra atacar a Krim de costas. E a nossa amiga se sacrifica. Se jogando na frente dela. Protegendo a Krim. Mas custando um pouco da sua própria vida. Sonic a Zé cara. Vá lá. Vislumbra aquilo. Fica feliz com a morte. Mas diz ainda que vai atacar a Krim. Bom. Naquele discurso e briga de herói e vilão né. A Krim disse que odeia a violência. Dizendo que sempre tentou tratar todo mundo com o respeito máximo. Mas que o Sonic a Zé não merece isso. Nem merece ser chamado senhor. E se o horror for o destino dela. Ela vai partir pra violência contra o Sonic a Zé. O que leva pra uma outra parte do jogo. Que a gente já sabe que é totalmente cercado de gelo. Ai ai. O mais tenso. É que a gente vê o resto do mortal cara. Da amiga que salvou a Krim. E a Krim fica muito triste com aquilo. Ela promete sobreviver. E dar um fim naquilo tudo. Só que aparece aqui mais um vislumbre de Mobius. Um personagem surtado. Que vomita e seu próprio corpo transmuta. Num ser sei lá. Cheio de carne viva. Uma espécie de Slenderman. Ou Tailand. O bicho aqui é tão bizarro. Que parece ter saído de um Resident Evil da vida. Sério. Só quem jogou o Resident Evil original. Ou até mesmo o remake dele. Sabe o quão terror esse bicho é. Só que ele é lento também. Aqui acontece a mesma coisa. Só que como você tem que ficar jogando cara. Tomando cuidado com a taxa de congelamento do seu corpo. E um pouco da sanidade. Você vai acabar morrendo de várias maneiras diferentes aqui. Uma delas é a Krim congelando. Onde seu corpo acaba descendo aqui. Deitado no chão. E bom. Fica congelado cara. Como qualquer mendigo morrendo por aí nas ruas. Uma outra forma bizarra de acabar morrendo. É tomando aquele susto com glitz aparecendo na tela. E aquilo ali. Mexe com a sanidade instantaneamente. Sério. Quanto menos sanidade a Krim tem. Mais louca ela fica. O ambiente fica um pouco mais surtado. O cenário de fundo fica cheio de olhos. Nada fica real. A cara dela fica deslesada. Quando a sanidade chega no limite. Parece que alguns blocos não funcionam pra ela. E dá pra se desesperar fácil aqui. E dá pra cometer o erro de ficar tipo. Pegando gelo. E se congelando automaticamente. Porque vários vultos aparecem aqui cara. Surtando com um monte. Mais um monte de imagens de creepypasta. Se por acaso a Krim conseguir chegar bem longe. Aquele grande bichão aparece aqui cara. Atrás dela. E ela faz a única saída. Que é pular num grande buraco. Um desses finais. Você acaba morrendo com a sanidade baixa. Caindo aqui no bloco de gelo. E outro ser celestial aparece conversando aqui em off. E diz que o Sonic a Zé venceu aquele joguinho dele. E o Sonic a Zé diz que. Bom. Aceita isso. Eu ia morrer de uma hora e outra. Eu só acelerei o processo. E numa discussão entre deuses. Meio que a Krim é poupada. Sendo levada aqui por um anel vermelho. Porque tem um jogo aqui de deuses entre. Briga pra poder saber quem é que ganha e quem é que perde. A Krim vai parar num lugar muito sombrio. Onde ela recebe o alerta. Não olhe pra o redor. Não olhe atrás. Não olhe em lugar nenhum. E aí. Que é a bizarria de Sonic a Zé sempre. Eu acabei encontrando também o Majin Sonic. Que dá o boas-vindas. Falando que ela chegou no seu reino. Onde ele diz que é apenas o gerente daquele lugar. E vai dar uma chance pra Krim. A única coisa que a Krim quer. Uma chance de voltar e ver sua família. Então ela é levada aqui por um anel vermelho. Ou cinza. Meu datonismo não me ajuda. E lamentando. O Majin Sonic apenas disse que ela é uma pobre menina. Sendo levada de um lado e o outro como uma marionete. Mesmo sendo tão jovem. E aqui chegamos nas ruínas sagradas. Sagradas não sei de que. Aqui. O confronto final entre Sonic a Zé e Krim. Começa. Krim tenta atacar o Sonic a Zé. Mas o poder dele é muito acima do que você imagina. Chamando ela de lenta. Arremessando ela pra longe. Pra dentro de um anel e portal. Pra sei lá onde. E aqui cara. Um outro ser aparece. Um ser bizarro cara. Desse jogo. Fazendo uma referência aqui. Amo eu amo. Shinderu. E fazendo esse trocadilho. O Sonic a Zé diz que não. Ele não quer fazer o trocadilho. Ele só quer torturar ela a mais. Aqui começa uma luta meio bizarra. A Krim tá tentando fugir do Sonic a Zé. Dos seus ataques. Tacando aqui pilastras pro cenário. Espinhos que saltam de um lado pro outro. E depois de eu demorar muito tempo pra descobrir como acertar. O que a Krim tem que fazer pra poder bater no Sonic a Zé. É literalmente pegar esses pequenos pedaços de espinhos. Que sobem do chão. E dar um chute. Jogando melhor que o time da seleção brasileira na Copa do Mundo. Que só sabe perder pra camarões. É assim que a Krim consegue dar um chute. E derrotar o Sonic a Zé de uma vez por todas. Com um tiro que tenta cortar a cabeça dele de uma maneira. Aí o Sonic a Zé diz. Não foi ruim. Suas habilidades não são algo de você ter orgulho. Mas não é nada comparado comigo. Aumente seus poderes. Use a Esmeralda Mestra. E mostre do que você é capaz. E usando o poder da Esmeralda Mestra. A Krim vira Super Krim. Tendo a última chance de conseguir confrontar o Sonic a Zé de igual pra igual. Ok? Essa aqui é uma das lutas mais zoadas do Sonic a Zé. Primeiro que ele fica invocando aqui um monte de buraco negro. Que fica sugando seus anéis. A Krim tem que pegar o máximo de anéis que ficam flutuando pelo cenário. Escapando de anéis negros também. Porque isso ferra a vida. O único poder que ela tem é um dash também aqui no céu. E um pseudo escudo. Uma das coisas mais tensas aqui no final. É que o cenário fica mais escuro também. Ela tem uma habilidade de poder sugar anéis. Só que alguns golpes especiais do Sonic a Zé. Ele acaba invocando tipo uma espécie de aura. E prende a Krim. Não só prende a Krim. Mas passa um buraco negro sugando toda a energia dela. Cara, se parecer que eu tô tipo correndo de um canto pro outro. Desesperado. É porque é assim que o jogo foi pensado, sabe? Em poucos os momentos que o Sonic a Zé tá vulnerável. Porque são poucos esses momentos que você pode tipo virar bolinha e acertar ele. Senão você vai cair nas amarradilhas dele. Depois que a Krim finalmente consegue vencer. A Krim fica chocada consigo mesmo. Vendo que ela finalmente deu conta do Sonic a Zé. Porém, um portal da Phantom Ruby acaba aparecendo por aqui. E ela escuta uma voz estranha. Falando. Krim, é você. Por favor, me ajude. Por favor. Ela acredita que seja a voz da Amy. E o portal responde. Sim, sou eu. É a Amy. Por favor, vem me ajudar. Então a Krim, que nem uma trouxa. Entra no portal da Phantom Ruby. E sabe o que acaba acontecendo por aqui? Ela é levada, cara. Pra uma nova dimensão. Essa dimensão neutralizou todos os poderes. Ela perdeu a superforma que ela estava usando. Que não deveria acabar tão cedo. E ela não reconhece a dimensão onde está. Que fica brincando até mesmo com seu próprio corpo. Ela não consegue se mover. O seu corpo é dividido em pedaços. E não entende o que está acontecendo com aquele ambiente. E aquele outro NPC que ficava sempre brincando e cantraluando com o Sonic a Zé. Revela o seu corpo aqui. Esse bicho que tem um rosto que lembra a Amy. Mas um corpo marrom e um chifre na cabeça. Diz apenas que a Krim caiu na sua armadilha. Krim pergunta onde está a Amy. E ela apenas diz que usou a voz da Amy. De uma forma bem parecida. Pra poder te enganar e trazer aqui. Ela pergunta o que que é a você. E demora pra poder responder. Ela fica meio chateada que o Sonic a Zé não contou sobre ela. Mas que a Krim não se importa. Porque, bom, todo mundo acabou morrendo aqui. A Krim fica revoltada. Porque ela não aceita que todo mundo tenha morrido. E de forma meio estranha. Ela revela que era apaixonada pelo Sonic a Zé. A Krim meio triste que sabendo que todo mundo morreu. Fica em choque. Mas esse ouro isso aqui. Diz que tudo foi feito pelo seu bem. E ela quer que ela fique apenas ali. Porque ela não está destinada a entender o que estava acontecendo. Do nada. A Krim tem um vislumbre. Falando que ela acabou lembrando um pouquinho da Sally. Ela apenas diz que a Amy e a Sally estariam orgulhosas. Se estivessem vivas. De ver que a Krim chegou até ali. E diz que a Krim deveria ficar confortável e relaxada. Já que ela chegou no ponto final. Então deixando a Krim vazia. Sozinha nesse vácuo. Ela abandona ela. E a Krim chora. Dizendo que tudo aquilo foi por nada. E não conseguiu salvar ninguém. Mesmo vencendo o Sonic a Zé. E o jogo termina aqui. Com a Krim. Bom. Acompanhada dos espíritos das suas amigas. Que nesses créditos. Ela começa a ser. Tipo. Guiada aí. Por um balão que virou um balão caveira. Todo mundo morreu. Acabou. Cara. Isso aqui é o final da Krim. Que teoricamente seria o mais principal. O criador desse jogo. Tá meio que sofrendo com as consequências da guerra da Ucrânia. Que por sinal não acabou. Na gravação né. Durante esse momento que eu tava gravando esse vídeo. E também existem outras rotas. Nesse momento eu tô muito cansado. Mas. Se esse vídeo aqui chegar a 4 mil likes. Pode ter certeza que eu vou fazer os outros finais. E o final perfeito. Ou pelo menos o que deveria ser o final perfeito desse jogo. Então dá like aí. Ficarei por aqui. Muito obrigado. Valeu fui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.